Boa noite a todos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Havendo o coro regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Convido o Senhor Vereador Ninha Fresneda a fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor Presidente, Figueiro e Damirson, Primeiro Secretário, Pastor Eliezer, Senhoras e Vereadores, Vereadoras e telespectadores da TV Câmara, a TV do Povo, boa noite. De acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, farei uma sastão bíblica no livro de Salmos, capítulo 37, versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Não tem dignos por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão sempados, como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Eleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo fará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Coloca em discussão as atas da sessão camarada do dia 8 do 3 de 2021. Não havendo manifestações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos de diversos. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, resposta à indicação da vereadora Cláudia Aparecida da Silva, da Secretaria Municipal de Relações Institucionais, ofício informando o encaminhamento das proposituras dos vereadores Paulo César Soares, Eduardo Alexandre Sanches e Cláudia Aparecida da Silva para as autoridades competentes. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior, respostas à propositura dos vereadores Antônio Alves de Souza, Isael Veloso da Silva Neto e Lucas Satano. Do Cabinete da Presidência da República, ofício resposta à moção de autoria da vereadora Cristina Vicente dos Reis Fernandes. Da Câmara Municipal de Parapuã, requerimento que trata sobre o corte de recursos de 12% nos programas pró-Santa Casas e Santas Casas Sustentáveis. Da Presidência do Senado Federal, resposta à moção de autoria do vereador Isael Veloso da Silva Neto e da Câmara Municipal de Dois Córregos, moção de aplausos ao município de Itupã e suas respectivas instituições de saúde conveniadas ao Sistema Único de Saúde. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores e vereadoras. Não há, senhor presidente. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. Prefeito encaminhou a casa o projeto de lei 17-2021, acrescenta e altera dispositivos da lei local 4.285 de 2007, que dispõe sobre a criação e o funcionamento do Conselho Municipal de acompanhamento e controle do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho Fundembe e das outras providências. O expediente será encaminhado às comissões competentes. de acordo com o ato da mesa 12-2020, a leitura das indicações será dispensada, sendo as mesmas encaminhadas às alteridades competentes. Dispensadas as indicações, indago ao secretário se há inscrições para a tribuna livre. Não há inscrições para essa noite, senhor presidente. Não havendo inscrições para o pronunciamento da tribuna livre, solicita ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores e vereadoras. Vereador Alexandre Escombate apresenta a moção 18-2021, que manifesta apoio a um projeto de decreto legislativo 22-2020 do deputado Carlos de Anase, que revoga os efeitos do decreto 65-021, que dispõe sobre a declaração do déficit atuarial do regime próprio de Previdência do Estado de São Paulo. Em discussão, vereador Alexandre Escombate, vossa excelência dispõe de três minutos. Sr. Presidente, novos vereadores, dando sequência a um trabalho que iniciamos no ano passado, quando solicitamos que o governador revogasse as alterações que fez no sistema previdenciário dos servidores públicos, apresentamos esta moção de apoio como forma de sensibilizar o governo do Estado e os deputados para revogar o decreto nº 65-021. É de extrema importância que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo inclua o quanto antes o PDL na ordem do dia, tendo em vista o prejuízo que o decreto atualmente em vigor vem trazendo a aposentados e pensionistas de todo o território paulista. Esta brava parcela da população já cumpriu o seu papel, dedicando sua vida ao serviço público. A grande maioria não possui outra fonte de renda, somente a aposentadoria ou a pensão. E, no atual cenário, é muito difícil conquistar uma ocupação no mercado de trabalho, devido às restrições econômicas impostas pela pandemia. Já recebemos inúmeras ligações e manifestações de apoio de entidades representativas de todo o Estado de São Paulo. Para finalizar, também estamos pedindo o apoio das 645 câmaras municipais do Estado e mobilizando outras lideranças como forma de também intercederem junto aos governantes. Então, Sr. Presidente, gostaria aqui de pedir a unânime aprovação de todos os vereadores a esta importante moção. Pela discussão, Presidente. Pela discussão, vereador Paulo Henrique, Vossa Excelência dispõe de três minutos. Presidente, demais vereadores aqui, presentes, população, meu boa noite. O que me traz aqui é parabenizar, antes de mais nada, o vereador Alexandre Sombat, realmente fazendo uma moção aqui para que a gente possa, através do nosso trabalho, junto aos nossos deputados estaduais, reivindicar ao governo do Estado que diminua a alíquota de cobrança dos funcionários públicos do nosso Estado. A gente sabe que realmente há de se ter um zelo por isso, mas há outros lugares que poderíamos cortar antes de que realmente é cortado o servidor público que já é aposentado, que já está aí para poder realmente, precisa da aposentadoria para poder ter realmente o seu sustento. Então, a gente sabe esse trabalho que o Alexandre Sombat, junto com as lideranças aqui do nosso município, muitas pessoas nos procuraram pedindo isso também. Eu volto aqui e solicito ao nobre vereador se a gente pode subscrever essa moção e, mais uma vez, parabenizo ele pela felicidade de realmente colocar o dedo na ferida e mostrar para o governador que essas atitudes de realmente passar a conta para quem sempre pagou, que é o servidor público, que não tem aumento, os professores que não têm aumento, os próprios funcionários públicos que não vêm tendo aumento dentro do governo do Estado e realmente deixar para que eles paguem a ineficiência do Estado, realmente é um sacrilégio que ele vem fazendo com os funcionários públicos do nosso Estado. Me dá uma parte, vereador? Claro. Primeiramente, gostaria aqui de agradecer as suas palavras aí e gostaria de abrir essa moção para que todos possam subscrever e, claro, e o governador e os deputados, eu tenho certeza que a Câmara de Itupã, eu acho que é uma das primeiras a fazer essa moção de apoio. Então, eu acho importante aí, quanto mais vereadores subscreverem, é melhor. Obrigado pelas palavras, vereador. Tamo junto. Parabéns você pelo trabalho. Tamo junto aí para fortalecer cada vez mais o funcionário público do nosso município e de todo o Estado. A moção está aberta para todos os vereadores para subscrição. Continua em discussão a moção 18-2021 de autoria do vereador Alexandre Escobate. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. A moção 19-2021 de autoria do vereador Eduardo Chigueiro manifesta congratulações ao Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Itupã pelos resultados obtidos frente ao PNCQ, Programa Nacional de Controle de Qualidade. Prêmio este adquirido por ter obtido 100% de excelência no controle de qualidade dos exames deste laboratório. em discussão a moção 19-2021 de nossa autoria. Ninguém querendo discutir, colocamos em... Vereadora Cris. Presidente, eu gostaria... Você gostaria de discutir? Não. É outra coisa. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovadas por todos. De autoria do vereador Lucas Satano, moção 20-2021, manifesta congratulações ao capítulo Demolê União Fraterno de Itupã, 57-649, ao Grande Conselho Estadual da Ordem Demolê do Estado de São Paulo, e ao Mestre Conselheiro Nacional do Supremo Conselho Demolê do Brasil, pelo dia da Ordem Demolê, comemorado em 18 de março. Em discussão a moção 20-2021, de autoria do vereador Lucas Satano. Vossa Excelência dispõe de três minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, demais membros da mesa, meu mais cordial boa noite. Aproveito também para cumprimentar o público que nos acompanha por meio das redes sociais e da TV Câmara. Senhor presidente, venho à tribuna hoje para falar um pouco sobre a minha moção, a moção de número 20, que vai ser discutida e votada agora. Nessa moção, venho aqui para homenagear o capítulo União Fraterna de Itupã, pela passagem aí que nessa semana teremos o dia 18 de março, que é o dia então que comemoraremos 102 anos da Ordem Demolê em todo o mundo. Existe uma lei nacional, uma lei estadual e uma lei municipal que comemora esse dia, e por isso então venho congratular o capítulo União Fraterna de Itupã, da Ordem Demolê aqui em Itupã, pela passagem do seu dia. Essa é uma semana extremamente importante para os clubes de serviço da nossa cidade, pois além do aniversário da Ordem Demolê, dos seus 102 anos, temos também a passagem da Semana Mundial do Rotaract. Então essa semana estou aqui apresentando a moção de congratulação ao capítulo União Fraterna de Itupã, pelos 102 anos de Ordem Demolê, que é a moção de número 20, e no dia de hoje eu também protocolei uma moção, a moção de número 21, que será votada na próxima semana, também para congratular os nossos companheiros do Rotaract, pela Semana Mundial do Rotaract. Então pedi aos novos colegas dessa casa, que seja votado então e aprovado, pedi o voto de todos os colegas, a moção de número 20, para que a gente possa então fazer essa homenagem a todos os tios do Conselho, e os sobrinhos da diretoria e do capítulo União Fraterna de Itupã. Tenho certeza que nossa cidade terá um futuro grandioso por meio das mãos dos meninos que frequentam hoje as fileiras do capítulo União Fraterna de Itupã. Vale como exemplo nosso prefeito Caiaóque, que saiu das fileiras do capítulo da Ordem Demolê, e hoje é prefeito da nossa... Sr. Presidente, então para encerrar, peço que todos os 15 vereadores votem favorável a moção de número 20, para que a gente possa homenagear o capítulo União Fraterna de Itupã. É só, Sr. Presidente. Continua em discussão a moção 20 de 2021, de autoria do vereador Lucas Ratano. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito ao secretário que proceda à leitura das moções de pesar apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. A vereadora Cristina Vicente, do C.S. Fernandes, apresentou a moção de pesar dezessete de 2021, manifesta apesar pelo falecimento do senhor Cícero, Alexandre e Carlos, conhecido como Terra Seca. A moção será encaminhada à família enlutada. Dando sequência à sessão ordinária, indago aos secretários se há requerimentos para deliberação. Sr. Presidente, nessa sessão, temos o requerimento 2, 2021, de autoria do vereador Paulo Henrique Andrade, que quer à direção do AMID, Tupan Ambulatório Médico de Especialidades, informações sobre a interrupção de suas funções básicas por entrar na linha de frente do combate ao Covid-19. O requerimento 2, 2021, de autoria do vereador Paulo Henrique de Andrade, está em discussão. Pela discussão, presidente. Pela discussão, vereador Paulo Henrique. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Presidente, demais vereadores, já vou direto à palavra, o tempo realmente é curto, para falar de um assunto muito importante. Nós fomos pegos de surpresa, no início da semana passada, com a informação que o nosso AME aqui de Tupan, junto com alguns outros AMES do Estado, iria fechar, fechar não, iria ter o atendimento para o Covid. Um local onde não há respirador, um local onde não tem os equipamentos, um local onde nós fazemos, em média, de 8 a 10 mil consultas mês, e que esse local seria utilizado pelo governo do Estado, para que tivesse realmente um aumento no número de leitos aqui do Covid na nossa região e na nossa cidade. A gente realmente vem através desse requerimento, antes de julgar ou falar qualquer coisa, entender o que está acontecendo. Então, a gente quer saber aqui, junto ao AME, as perguntas, presidente, qual é o tempo médio de espera por exames, por especialidades hoje, porque a gente sabe que há, sim, uma fila de espera gigante hoje, não só para o município de Tupan, como para toda a nossa região, em todas as especialidades. Não é algo pontual, mas em todas as especialidades, a gente sabe que existe um tempo de espera para poder ter as suas consultas e exames também. Também, qual é o tempo, presidente, dos procedimentos por especialidades? A gente sabe que o AME, ele faz a média complexidade, indicando quais seriam os próximos passos para serem realizadas as altas complexidades. Seriam as cirurgias de câncer, cirurgias de cataraca, entre outras, aqui no nosso município, na região, sendo o foco marido. Então, nós estamos perguntando aqui qual é a quantidade média de espera por procedimento. quais são os expedientes, quais e quantos exames não serão realizados no AME durante esse período. Então, nós estamos perguntando aqui qual é a expectativa de que será atendido ou não. Só para concluir, presidente. E o restante é quais são os exames, quantas consultas e para onde irão esses exames que não serão realizados aqui. Consultas, exames e procedimentos. Nós fazemos essa pergunta, provavelmente amanhã nós estamos indo lá no AME, em loco, para entender e para ter a certeza que realmente nós não vamos cobrir um santo para descobrir outro no nosso município. Peço o voto favorável de todos os nobres vereadores aqui presentes, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 2-2021 de autoria do vereador Paulo Henrique de Andrade. Pela discussão, senhor presidente. Pela discussão, vereador Ribeirão. Vossa Excelência dispõe de três minutos. Primeiramente, quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando pela TV Câmara, acompanhar a mesa e todos os senhores vereadores e dizer que esse requerimento do Paulo Henrique, ele vem em muito boa hora, porque nós não temos nem das informações adequadas. Eu vi semana passada que o governador quer colocar respiradores no AME para atendimento. Então, há muitas conversas desencontradas. Mas eu quero aí deixar a minha opinião. Se o governador está preocupado de verdade com o DR4, com a cross da nossa região, de melhorar o atendimento, é um absurdo ele querer adaptar o AME, que é o centro de especialidades, como um hospital, já que nós temos aqui a Santa Casa, que nós já aumentamos os leitos da Santa Casa, aumentamos os respiradores. Então, que o presidente, aliás, que o governador, que ao invés de fazer uma adaptação, já que a Santa Casa tem lá as UTIs, lá tem os médicos, lá tem toda a estrutura pronta, é só aumentar os respiradores da Santa Casa. Manda um dinheiro para a Santa Casa, comprometido a fazer novos leitos de UTI para atendimento para a Covid, e não faça uma adaptação. Porque fazendo isso na Santa Casa, nós equiparemos a Santa Casa mais ainda do que ela precisa, e ela fica para sempre instalada no nosso município e na nossa região. Você fazer um remendo dentro do AME, é montar alguma coisa, como fizeram aí com os hospitais de campanha, para daqui a pouco ter que desmontar. Você gasta para montar, gasta para desmontar, e a população fica desassistida. Então, nós temos aqui uma grande Santa Casa, que está precisando, ao contrário do que estão falando, de adaptar o local, de fazer no AME, faça na Santa Casa, porque assim a Santa Casa vai. Após essa pandemia, que eu espero que acabe, que ela fique equipada para sempre, para outras doenças também. Porque não é só a Covid, que a Santa Casa atende. A Santa Casa atende de tudo. E nós, quanto mais equiparmos a Santa Casa, melhor fica a nossa região. Então, aqui fica aqui, para contribuir, Paulo Henrique, o governador deveria estar, nesse momento, preocupado em equipar os hospitais do Estado, ao invés de fazer hospitais de campanha, barracas de campanha, ou transformar o AME, que muito bem faz no atendimento de especialidade, a um local inadequado para atender o Covid. Então, era essa a minha sugestão, e eu voto favorável ao vosso requerimento. Continua em discussão, o requerimento 2, 2021, de autoria do vereador, Paulo Henrique de Andrade. Está em discussão, ninguém querendo discutir, colocamos em votação, os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Não havendo mais requerimentos, passa a conceder a palavra, aos vereadores inscritos. Com a palavra, a vereadora Cristina Vicente. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora. Eu gostaria de pedir para que o secretário Emerson desse na íntegra a indicação número 89 de autoria minha e da vereadora Claudinha do Pouco. Indicação 89, 2021, considerando o número de quatro propositoras protocoladas e apresentadas por mandatos anteriores de outro edio, indicamos a favor da democracia social e da equidade de oportunidades, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Caio Cândido Bardauque, bem como ao senhor secretário municipal de saúde, doutor Miguel Ângelo de Marques e à secretária de assistência social, Patrícia Fernandes, que procedam estudos a fim de implantação e construção de um centro de saúde da mulher em nosso município. Pedimos ainda a vossa senhorias dos excelentíssimos senhores deputados federais, Orlando Silva, PC do B e Falso Pinato, progressistas que procedem do empenho político em razão do citado centro. Justificativa. O Estado brasileiro dispõe como garantia constitucional e direito inerente a todo cidadão à saúde. O sistema único de saúde é um programa curial de extrema relevância em todo o mundo e tem por objetivo maior a democratização do acesso popular à saúde e de qualidade. Contudo, é de conhecimento geral que as filas para atendimento em ambulatórios de especialidades são extremamente longas e que a demora para ser atendida por um médico especialista pode chegar a anos. Nesse contexto, faz-se de primordial necessidade compreender que muitas patologias surgem da falta de acesso ou das lacunas existentes dentre o funcionamento de um sistema de saúde pública. Muitas dessas doenças poderiam até ser mesmo evitadas se exames preventivos fossem ofertados de maneira uniforme. Nesse diapasão, os cânceres de mama e colo de útero são os tipos de neoplasias que mais têm matado mulheres no mundo, assim sendo a realização de mamografias, ultrassons e outros exames com regularidade atuam como fator determinante para a significativa redução do índice de mortalidade feminina, em vez que o diagnóstico precoce é de certo benéfico e necessário. Além disso, há ressalvo que as mulheres por conterem características biológicas e hormonais únicas também devem ser submetidas a demais tipos de exames e análises clínicas específicas. Esses exames, contudo, costumam possuir alto custo quando realizados em clínicas particulares, o que inviabiliza a mulher que vive em situação de vulnerabilidade socioeconômica de realizados. A Constituição Federal também garante à mulher o direito à proteção à maternidade. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, que todos os dias aproximadamente 830 mulheres perdem suas vidas por causas sustáveis relacionadas à gestação e ao parto no mundo. Em comparação com outras mulheres, as jovens e adolescentes enfrentam o maior risco de complicações e morte como resultado da gravidez muitas vezes não desejada. Estimular a prevenção da gravidez através da conscientização popular sobre o uso de preservativos e outros métodos contraceptivos é crucial. Apesar disso, ainda é alto o número de meninas muito jovens que acabam por engravidar. Majoritariamente, essas jovens são moradores de periferias onde o acesso à saúde preventiva é limitado. A disponibilização de um centro que atenda às necessidades das mulheres em um único lugar, sobretudo nas regiões mais fragilizadas, é indispensável. Por tal motivo, a inserção de um centro que sirva como referência ao cuidado à mulher em todas as fases de sua vida é vital. Uma unidade que viabiliza o acesso a profissionais ginecologistas, obstetras, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e afins surge pelo design de valorizar o feminismo e respeitá-lo por suas atribuições biológicas e características únicas que servem com a grande engrenagem da humanidade. Vale ressaltar que os atendimentos das unidades básicas de saúde são de extrema importância e permanecerão a acontecer, visto a necessidade da ocorrência de um atendimento médico através das unidades para avaliação, triagem e, posteriormente, encaminhamento das pacientes que realmente... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, diretor Israel... Senhor presidente, na qualidade de líder, gostaria de requerer disponibilizar três minutos para a vereadora Cristina concluir e o nosso querido Emerson também poder concluir a leitura? Três minutos? Três ou cinco minutos, Cris? Ah, eu não sei, depende de... Já está no final, Tuto. Três minutos acho que é suficiente. Vereadora, gostaria de discutir, continuar com o discutindo? Peço cinco, então. Cinco minutos. De gentileza. Obrigada, Tuto. Vale ressaltar que os atendimentos nas unidades básicas de saúde são de extrema importância e permanecerão acontecendo, visto a necessidade da ocorrência de um atendimento médico através das unidades para avaliação, triagem e, posteriormente, encaminhamento das pacientes que realmente necessitem de atendimento especializado e personalizado ao centro. Contudo, não será de caráter obrigatório que, anteriormente, a paciente tenha passado por uma unidade básica de saúde. Sendo assim, com a implantação desse centro de saúde da mulher, teremos, por ótimas consequências, um atendimento celere, eficaz e de uso exclusivo das mulheres, que encontrarão em um só lugar assistência completa a todos os casos. Desde os simples exames sotineiros aos atendimentos de mulheres vítimas de alguma violação de direito. Os exames, procedimentos e divisões que pretendemos implantar nesse centro são diversos, mas podemos citar, sobretudo, procedimentos obstétricos de urgência, procedimentos eletivos, pré-natal especializado, atendimento à mulher vítima de violência sexual, cirurgia ginecológica, endocrinologia, ginecológica, exames de endometriose e afins, ginecologia de adolescentes, tratamento de infecções genitais, urunoginecologia, neonatologia, mastologia e oncologia ginecológica. O quadro de profissionais desse centro deverá ser composto prioritariamente apenas por profissionais mulheres, a fim de criar menores constrangimentos às pacientes, que muitas vezes estão em situações de vulnerabilidade e de sociabilidade, além de abrir vagas de trabalho para profissionais do gênero feminino. Nobres senhores, esta é a quinta propositura no espaço de tempo de uma década a solicitar a instituição de uma unidade de saúde que atenda unicamente a mulheres. Tevemos, governos anteriores não consideraram esta tão importante propositura. Todavia, asseveram que com plena certeza que o atual governo ao qual fazemos parte trará as prioridades municipais à pauta de que apresentamos. Sendo mais para o momento, manifestamos nossos votos de confiança e respeito. Pedimos para que esta proposta seja aprovada e que ofícios sejam encaminhados às autoridades competentes nele endereçados. Assina a vereadora Cristina Vicente do Seis Fernandes, vereadora autora e vereadora com a autora Cláudia Aparecida dos Santos. Muito obrigada Emerson. Muito obrigada Tutu pelo tempo. Eu acho importante que fosse lido essa indicação na íntegra pelo Emerson porque é bom que as pessoas que todos saibam que já é a quinta vez que isso foi pedido em uma legislatura e nós estamos pedindo novamente. Nós estamos aqui para dar voz as pessoas menos favorecidas que precisam de atendimento de saúde e que esse atendimento seja priorizado. A nossa indicação é para que seja feito esse posto de saúde da mulher na periferia na zona leste que é onde entendemos que mais há necessidade da prevenção e que a saúde seja contemplada para todas as mulheres como um direito constitucional. Muito obrigada senhor presidente. Com a palavra a vereadora Claudinha Vossa Excelência dispõe de cinco minutos para o uso da palavra. Boa noite senhor presidente membros da mesa vereadores vereadora e a todos que me estão acompanhando nessa noite maravilhosa. A respeito da indicação de autoria da vereadora Cris agradeço ao convite onde pude participar como coautora e venho ressaltar a importância da criação do centro de saúde da mulher uma vez que tornará célebre inúmeros exames onde diversas mulheres na maioria das vezes esperam priorizações dos mesmos exames e demoram muito. Este centro vai ser da seguinte forma a mulher vai passar com o ginecologista ali o ginecologista já vai pedir o exame para ela uma transvaginal ela vai sair dali e vai marcar ali mesmo no centro da mulher o exame transvaginal então não vai demorar muito tempo como vem acontecendo às vezes sai da sala do médico vai passar para ir a saúde lá vai esperar mais uma década para ser pronto esse exame até chamar até fazer até ter resultado demora muito tempo então esse centro vai ser especial para a mulher vai ter a sua especialidade certa vai sair da consulta do médico vai fazer seus exames e vai ajudar já prevenir vários tipos de doenças e os resultados então vão ser realizados porque se encontraram algumas doenças graves que se fossem investigadas antes talvez pudessem ser evitadas então é isso que eu e minha filha Cris vamos trabalhar para isso para a gente conseguir esse centro para as mulheres para ajudar as mulheres nessa parte que muitos precisam que a área de saúde está um pouco demorada várias áreas né hospital cardiologista vascular atopedista ginecologista demoram muito e não são todo mundo que pode ficar esperando às vezes tem agredantes muito alto às vezes a pessoa vai pegar um exame demora aí três, quatro, cinco meses já vai pegar um exame já está com uma doencinha quase avançada se já tivesse feito bem antes esse exame já teria já percebido já estava tratando certinho então eu e a Cris estamos trabalhando para acontecer e se Deus quiser vai dar certo eu conto com a ajuda dos meus amigos vereadores e do nosso novo prefeito por enquanto é só muito obrigada boa noite com a palavra o vereador Paulo Henrique de Andrade vossa excelência dispõe de cinco minutos para uso da palavra presidente e demais vereadores população que nos prestigia aqui pela TV Câmara e funcionários da TV meu boa noite antes de mais nada queria agradecer a todos os vereadores em especial também o vereador Ribeirão que contribuiu para o nosso requerimento hoje tive a oportunidade de estar presente a um manifesto dos comerciantes aqui do nosso município onde eles reivindicam a possibilidade de poder trabalhar a gente sabe que Tupã vive um momento difícil um momento o estado todo um momento de dificuldade relacionado ao covid aos leitos de covid no nosso estado de UTI e em contrapartida a gente sabe também da dificuldade gigante da dificuldade gigante que os comerciantes estão tendo para pagar as suas contas em dia para pagar e honrarem os seus compromissos de manterem realmente os empregos de levar o sustento para dentro de casa através do trabalho que é a sua dignidade nós escutamos bastante estamos protocolando ainda essa semana uma reunião com o promotor Mário aqui do nosso município para que ele possa realmente nos dar uma atenção e realmente nos falar o Mário e a Mamura para que a gente possa externalizar as nossas preocupações a gente sabe que o problema do covid não está com o comércio o problema do covid está nas aglomerações clandestinas o problema do covid está realmente em não termos leitos e hoje para exemplificar melhor tudo isso que eu estou fazendo relacionado ao covid até mesmo para poder trazer contribuições aqui para a Câmara Municipal fui até a Santa Casa conversei com o Laércio que é o administrador conversei com o Renan onde pude conhecer hoje a UTI do covid fiz uma visita lá junto com o doutor Renan para conhecer as instalações e a maior preocupação do Renan realmente é passar para a população que todos têm que fazer a sua parte evitar aglomerações usarem máscaras álcool em gel mas que principalmente a gente precisa entender o que nós gostaríamos de ter para o nosso município hoje Tupã possui 15 leitos e desses 15 leitos desde a pandemia desde março lá atrás quando começou essa questão do covid que a Santa Casa foi realmente buscando aumentar o número de leitos e chegou nesses 15 leitos nós temos aqui na nossa cidade uma tranquilidade não só para o nosso município mas para o entorno também presidente porém com a vinda de outros municípios de outras regiões outros pacientes de outras regiões para cá a gente chegou ao 100% de número de leitos e isso não é porque a nossa população aqui está usando mas é porque vem da região como um todo e isso realmente preocupa porque o próprio o próprio o doutor Renan comentando falou Paulo a ocupação nossa aqui o Laércio também reforçou isso nós nunca chegamos no nosso limite só está chegando no limite porque nós estamos pegando pacientes de Pauliceia de Assis de Ourinhos e esses pacientes vêm para cá acabam ocupando o espaço da nossa cidade e com isso nós somos obrigados a fechar o comércio isso eu não acredito eu não concordo com esse tipo de atitude relacionado ao AME gente o que me preocupa é que essas esses atendimentos que são feitos lá no AME mais de 10 mil atendimentos que são realizados por mês lá no AME eles vão ser feitos aonde aonde que vão acontecer esses exames eu acabei de ver aqui uma indicação do centro da mulher falando da importância dos exames de ultrassom falando do cuidado que nós estamos ter com todo mundo e também com as mulheres só que com o fechamento do AME essas quantidades de exames vão diminuir ainda mais nós vamos ter ainda ainda mais uma fila gigantesca que já beira há seis meses então a gente não consegue entender o AME não tem um tomógrafo que é fundamental para você entender como que está o pulmão como está o covid relacionado ao seu pulmão as suas vias aéreas nós não temos isso presidente então ou seja ali não é o local correto que o governador faça nos seus hospitais estaduais em Assis Marília Presidente Prudente Bauru mas que não mexa com o nosso AME aqui no AME a gente precisa fazer atendimento ainda mais que já está pouco e reestruturar a Santa Casa porque ali sim tem estrutura pessoas capacitadas parabenizo aqui o trabalho de todo mundo lá da Santa Casa que firmemente vem desempenhando uma função e carregando realmente nosso município de forma brilhante relacionada ao covid obrigado Santa Casa mas o que o governador Dora quer fazer me desculpa não é bem perto do que a gente espera de um planejamento o nosso município não precisa de leitos o que a gente precisa é que outros pacientes deixem de vir para cá para que a gente possa ter a nossa tranquilidade do comércio voltar a funcionar volta a palavra presidente com a palavra vereador Marcos Gasparetto vossa excelência dispõe de cinco minutos para o uso da palavra boa noite boa noite presidente menos da mesa e demais vereadores da população que não está nos assistindo hoje eu estou aqui para agradecer uma indicação do amigo vereador o Ribeirão fez uma indicação de duzentos mil reais para a PAI isso é uma parceria um amigo que está ajudando a nossa entidade como presidente afastado por exercer o cargo de vereador agradeço agradeço as famílias paianas pela essa indicação que o vereador fez e também pedir para o vereador o empenho com o bom relacionamento que ele tem com o deputado que venha essa verba porque a PAI precisa desses deputados e dos vereadores isso aí é uma união então eu agradeço aí a indicação do vereador Ribeirão obrigado aí pela força e a PAI agradece o seu empenho obrigado presidente com a palavra vereador Ninha Fresneta vossa excelência dispõe de cinco minutos para o uso da palavra tem como o microfone Ninha senhor presidente da missa já feito as palavras regimentais vou direto para o assunto quero falar um pouquinho sobre a minha indicação 85-2021 sobre os três trevos da nossa cidade é uma indicação que eu já venho há muito tempo reiterando me empenhando trabalhando muito para que seja feita uma melhoria nos nossos três trevos da nossa cidade que é a entrada principal que é a nossa entrada da cidade é um cartão postal da entrada todos que chegam que passam pela pista rodovia percebem que é uma cidade assim um trevo escuro capengo um trevo que não tem iluminação não tem jardinagem não tem nada muito feio em comparação a gente já passa ali na cidade de Lidinha que é a cidade de Quintana a gente passa ali no trevo já não precisa nem olhar a praca que é a cidade de Quintana só pelo trevo a gente já fala olha que lindo maravilhoso o trevinho de Quintana tudo iluminadinho então peço que o seu prefeito municipal olha com mais carinho e o nosso prefeito é um prefeito observador inteligente transparente tenho certeza que ele já percebeu essa deficiência dos três trevos da nossa cidade né então creio que o nosso prefeito vai vai ver esse lado aí a deficiência do nosso trevo que ele já percebeu e tenho certeza prefeito que é prefeito igual o senhor que vive e regidos pelos princípios éticos e morais que poderá resgatar a dignidade a justiça e a solidariedade da nossa gente esperando pelo senhor prefeito para a melhoria desses três trevos e esses três trevos né que seja feito a elaboração um projeto paisagístico de jardinagem iluminação e arborização considerando que a entrada da cidade é um cartão postal de visita porquanto uma instância turística achamos necessário a implantação de um projeto paisagístico com remodelação da jardinagem arborização iluminação os três trevos é o trevo Ivo Pinto Parede trevo da Camato doutor Jamil do Alib trevo principal e Ramon Barril Moevo trevo do Chaparral então esses três trevos que o prefeito que a cidade espera uma melhoria urgente para que nossa cidade com a distância turística merece uma atenção melhor para que seja remodelada esses trevos e com aparência da altura da nossa cidade que é uma instância turística então eu agradeço os nossos vereadores para a próxima a nossa indicação e ao nosso prefeito municipal que vai ver com certeza a melhoria desses trevos muito obrigado seu prefeito e retorno a palavra com a palavra vereador Paulo da Farmácia vossa excelência dispõe de cinco minutos para o uso da fala questão de ordem senhor presidente e quero que seja disponibilizado até cinco minutos para o vereador utilizar para falar e expor a sua fala muito obrigado doutor vereador dispõe de até dez minutos para o uso da palavra muito obrigado doutor boa noite senhor presidente novos vereadores vereadoras e a todos que nos acompanham pela TV Câmara e pela internet fiz uma indicação ao prefeito municipal que seja feito estudos para doação de uma área para onde o monte receberá para a construção de uma sede para atender melhor a população de Tupã essa ONG tem como presidente o nosso amigo André Black que já é referência estadual e de cultividade pública já teve projetos premiados pelo governo do estado e desde 2006 foi certificado pelo Ministério da Cultura como ponto de cultura já são dezesseis anos promovendo atividades culturais e sociais em local público ou prédios emprestados ou alugados será então de extrema importância esse espaço para a entidade executar suas oficinas de música dança grafite capoeira desfile de moda literatura pesquisas palestras e mais uns novos dez projetos que tem por aí como por exemplo reforço escolar e cursos profissionalizantes além de outras atividades e uma indicação também juntamente com a vereadora Cris Vicente e o vereador Duxer que o prefeito municipal transforma a Secretaria da Juventude em Secretaria dos Direitos Humanos e além de atender e promover políticas públicas para a juventude engloba políticas para mulheres idosos igualdade racial direito das pessoas com deficiência prevenção e erradicação da tortura e do trabalho escravo com vidro trias e disciplinências entre outras e em o mundo federal em 2019 o Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos recebeu um lançamento anual de 398 milhões esses são mais de 50 anos que temos no Brasil uma organização federal que são dos Direitos Humanos e peço ao prefeito municipal que possa fazer e atender nosso pedido muito obrigado e volta a palavra senhor presidente com a palavra vereador Ribeirão vossa excelência dispõe de 5 minutos para uso da palavra senhor presidente mais uma vez falando com toda a nossa população não ia hoje me manifestar sobre a indicação mas conforme o Marcos Gasparetto fez um agradecimento em nome da PAI eu quero só lembrar que eu pedi 200 mil para a PAI e 120 para a Casa dos Velhos e esse dinheiro seria porque eu estive conversando com integrantes da PAI lá dá um gasto mensal em mais de 5 mil reais com energia então a minha indicação ela é feita para colocar a foto voltaica nessas duas entidades onde elas irão economizar com energia para sempre pelo menos pela duração de 25 anos então é um dinheiro muito bem investido que haverá um retorno permanente para essas grandes entidades que cuidam das nossas pessoas da nossa cidade e até da nossa região mas por fim senhor presidente o que eu gostaria aqui neste momento é de informar eu sei que muitos já sabem que há poucas horas atrás foi mudado o ministro da saúde sai o Pazuello e entra Marcelo Queiroga Marcelo Queiroga é um médico presidente da Associação Brasileira de Cardiologia e eu fico um pouco animado com essa postura até porque algumas entrevistas à vista do senhor Marcelo Queiroga que é médico ele disse que vai agilizar as vacinas e é contra uso de tratamento precoce uso de cloroquina que são medicamentos que não são comprovados cientificamente que resolvem o problema que nós temos hoje então pelo menos a entrevista que ele e todas as pessoas que eu conheço na área da medicina pelo menos as que eu conheço inclusive minha filha que é médico médica é exatamente de que a salvação para o Brasil é a vacina aliás é a salvação para o mundo e o Brasil está muito atrasado em relação às vacinas por resistência do governo federal que não queria comprar que dizia que a vacina ia transformar homem em jacaré mulher ia nascer barba todas essas barbaridades aí e com isso atrasou as compras hoje muitos países estão muito na frente do Brasil que tem hoje em torno de 9 milhões apenas de vacinados e nós acabamos de ser declarado pela ONS que nós temos nós somos na verdade um risco para o mundo porque o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e se nós não vacinarmos essa população nós não teremos de maneira alguma sucesso para abrir o comércio não teremos sucesso para voltar às atividades econômicas nós não teremos sucesso para todos aqueles que prestam serviço e a gente fica muito feliz de ver o presidente Bolsonaro dar um passo atrás que eu acabei de ouvir em entrevista do futuro ministro que ele pede o uso de máscara que ele pede a higienização das mãos que ele pede o distanciamento e que ele disse que vai fazer com que essa vacina seja acelerada então a gente fica contente até porque fazemos parte desse Brasil e Tupan hoje não tem quase ninguém vacinado e nós temos aí idosos na fila para ser vacinado não tem vacina e nós sabemos eu queria deixar claro que isso não é culpa do prefeito não é culpa dos vereadores porque quem distribui a vacina é o SUS e quem comanda o SUS é o governo federal só que demorou muito é aquela história se você demorar muito para comprar se demora mais para receber então a gente tem agora uma nova esperança espero que o doutor Marcelo Queiroga não seja influenciado negativamente porque a ministra que seria colocada no lugar que também é uma médica recebeu ameaças de bolsonarista querendo matá-la quer dizer nós temos que mudar esse comportamento e pensar no próximo pensar na saúde pensar no cidadão e eu espero que o doutor Marcelo Queiroga não seja influenciado por pessoas que pensam diferente disso porque nós sabemos o mundo sabe e não é possível quando todos pensam igual ou pelo menos a sua grande maioria não é possível que todos estão errados e uma pequena minoria que defende aí tratamento precoce remédios que não são próprios para essa doença que vai resolver o problema e todos sabem que nós conseguimos ao longo do tempo o próprio Instituto Butantan o Frio Cruz Oswaldo Cruz conseguiu criar vacinas no Brasil para acabar com muitas pandemias então esse é o caminho e a gente não vê não sou médico mas a gente lê escuta e analisa a ciência determina que uma vacina que pode salvar o país e quem sabe o mundo então vamos torcer que o doutor Marcelo Queiroga que é o novo ministro da saúde foi nomeado agora há pouco que tenha liberdade de trabalho com a palavra vereador Renatinho da garagem vossa excelência dispõe de cinco minutos para o uso da palavra Boa noite boa noite novo presidente primeiro secretário segundo secretário novos vereadores vereadoras espectadores da TV Câmara e das redes sociais quero falar um pouquinho da minha indicação de número 96 onde fiz ao prefeito Caia Oque e ao secretário de obras e trânsito Valentim Jéssica para que lá no bairro Papa João Paulo II em Jamil do Alívio seja feita a sinalização vertical e horizontal onde lá foi feito é todo o asfalto e está faltando agora a sinalização onde ali tem o bairro muitas crianças que ficam nas ruas ali e precisa ser sinalizado urgentemente então estou aqui fazendo essa indicação ao senhor prefeito ao senhor Valentim César de Géssica para que faça essa sinalização nesses dois bairros da nossa querida cidade de Itupã também quero falar um pouquinho com a população de Itupã e eu quero fazer um apelo aqui para vocês que estão nos ouvindo aqui que nós vereadores todos estamos incumbidos para que o comércio abra que todos os comerciantes possam ter o seu sustento para pagar as suas contas porque banco não para de cobrar as contas a água a energia a gente tem que pagar e a gente não pode ficar com esse comércio fechado é difícil eu tenho aloja de carro também sou comerciante como os vários demais comerciantes só que também nós temos que entender o seguinte pedir para a população de Itupã encarecidamente não fiquem fazendo festas clandestinas não vão em cachoeiras como teve final de semana mais de 40 pessoas essas aglomerações estão prejudicando o nosso comércio porque no comércio ali vai ter o álcool em gel máscara todo mundo se prevenindo e final de semana as pessoas ficam fazendo aglomeração aí fica difícil então a gente pede para cada um cada pessoa ter a sua consciência se prevenir não fazer aglomeração para que esses leitos da Santa Casa voltem abaixo de 100% para que o nosso comércio possa entrar em funcionamento para que a gente possa pagar nossas contas em dias os funcionários os compromissos que a gente tem no dia a dia então peça para a população encarecidamente faça a sua parte não faça aglomeração não faça festas clandestinas por favor vamos orar a Deus pedir a Deus que logo venha essa vacina para que a gente imune desse Covid é um apelo que eu faço para vocês meu muito obrigado uma boa noite não havendo mais vereadores inscritos declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia solicita ao secretário que proceda a leitura dos projetos contantes da pauta senhor presidente temos o projeto de lei 15 2021 de autoridade da prefeita municipal que altera o artigo 4º da lei 4.282 de 2015 para estabelecer a composição do conselho municipal dos direitos da mulher CMDM e da outras providências em primeira discussão projeto de lei 15 2021 de autoria do prefeito municipal ninguém querendo discutir colocamos em votação os que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por todos não havendo mais expedientes a serem analisados na ordem do dia declaramos as mesmas encerradas e iniciamos a explicação pessoal ninguém ninguém mais querendo fazer o uso da com a palavra vereadora claudinha vossa excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra eu quero aqui resaltar as palavras do meu amigo o vereador Paulo Henrique Andrade a respeito do requerimento número 2 barra 21 a respeito do atendimento do AME gente realmente isso aí vai prejudicar muito a população porque como eu trabalho no curso de saúde eu sei que funciona um pouco as demoras são muito grandes você vai passar no centro de saúde você vai ser encaminhado para o AME lá no AME você fica mais de 6 meses aguardando uma consulta às vezes você passa para a consulta você vai fazer uma cirurgia tipo arreglar do útero você vai passar para a consulta depois já vai entrar com arreglar do útero você vai ter vários tipos de exames exame de sangue exame do coração um eletro tudo isso já para marcar já demora muito tempo às vezes falta apenas um exame para fazer já venceu os outros exames que a paciente fez vai ter que fazer tudo de novo para poder marcar a cirurgia porque às vezes é só passar anestesista e demora muito tempo então realmente gente vai atrapalhar a população vai atrapalhar o atendimento as consultas são essenciais para a população o AME as pessoas dependem do AME para as consultas porque lá tem muita especialidade oftalmo está demorando mais de um ano e meio para ser chamado cardiologista também ortopedista também está uma demanda muito grande imagina se agora o AME virar um hospital com Covid gente o nosso amigo Paulo Henrique realmente a preocupação dele é válida e a gente fica como a gente é vereador da cidade a gente tem que se preocupar com a cidade a gente tem que se preocupar com a população e essa é a nossa grande preocupação o AME virar um hospital do Covid e as consultas como vai ficar quem está esperando passar nos médicos quem está esperando uma consulta no cardiologista quem está esperando no vascular para quando vai passar é um absurdo um absurdo muito grande então gente vamos ter consciência porque realmente isso é um absurdo muito obrigado pela discussão presidente pela discussão vereador Paulo Henrique de Andrade vossa excelência dispõe de cinco minutos para uso da palavra a gente pede até um pouco de desculpas porque a gente acaba não conseguindo concluir aqui presidente porque o tempo realmente é escasso a vereadora Claudinha realmente sabe trabalha no postinho conhece a realidade da nossa cidade hoje a fila de espera para uma consulta num cardio num ortopedista num neuro no neuropediatra é gigante e a nossa preocupação uma das perguntas que nós fizemos é como serão e como vão ser marcados essas consultas que serão desmarcadas tem gente que está esperando já há seis meses essa consulta e agora com o hospital de covid vai funcionar de que maneira esse paciente tem que procurar quem esse paciente vai ser remanejado para alguma outra para alguma outra outra cidade para algum outro AME esse paciente ele vai ter transporte para poder ir para lá será que realmente os municípios estão preparados para poder transportar esses pacientes que estão esperando nós temos aí há seis meses uma consulta num oftalgo num cardiologista num neuro num reumato num urologista são várias especialidades que o AME consulta por dia fora os exames que eles fazem como ultrassom mamografia audiometria na parte de otorrino como que vai funcionar presidente para onde que essas pessoas vão nós estamos realmente preocupados porque a gente sabe presidente que isso vai respingar na Santa Casa isso vai respingar nos municípios no nosso no próprio município na Secretaria Municipal de Saúde porque a população precisa desses exames e isso é função do Estado nós não somos contra aumentar o número de leitos presidente mas nós estamos pedindo aqui para que o governador amplie isso no hospital estadual de Marília no hospital estadual de Assis no hospital estadual de Presidente Prudente de Pauru que equipe a nossa Santa Casa eu fui hoje lá e infelizmente nós não temos bomba de difusão se tivéssemos mais bombas que a gente não consegue encontrar para comprar a Santa Casa procura isso que não consegue ela não encontra em nenhum lugar para comprar nós poderíamos estar dando um tratamento melhor para a população que está usando a UTI e infelizmente nós não temos isso nós estamos refém que a gente não consegue encontrar equipamento para poder equipar e de repente o governador pensa com os culhões dele lá sei lá com as ideias dele de colocar no AME que é um lugar que passa 10 mil pessoas meses de consulta para transformar no hospital para a UTI será que é para ajudar a FAMESP será que é para ajudar algum empresário porque a informação que eu tive presidente o custo que a Santa Casa tem por mês são 720 mil reais para trocar 15 leitos eu tive acesso a uma proposta que foi enviada para a FAMEMA de uma empresa de São Bernardo que para os mesmos 15 leitos cobrava 1 milhão e 300 mil reais como que a Santa Casa atende por 720 mil e existe empresas terceiras privadas cobrando 1 milhão e 300 nós estamos roendo o osso aqui a Santa Casa está desde março presidente o senhor sabe dessa realidade desde março acompanha lá o trabalho deles acompanha o trabalho da Santa Casa desde março do ano passado oito meses cozinhando no seu próprio orçamento o atendimento dos 15 leitos de covid que nós temos no nosso município esse ano ainda nós não recebemos porque não estava cadastrado porque no final do ano descadastraram a UTI da Santa Casa vamos receber isso talvez no final do mês de março janeiro e fevereiro não consigo entender e aí os pacientes que vem e ocupam a nossa UTI são pacientes que estão utilizando o estado presidente só para concluir acho que tem um minuto ainda pelo menos quando toca é um minuto mas para concluir os pacientes que estão utilizando a câmara a UTI são pacientes de outras localidades e acabam tendo uma ocupação maior e com isso ainda tem que fechar o comércio que não tem nada a ver com essa ocupação volta a palavra presidente ninguém mais querendo fazer uso da palavra em explicação pessoal e concluída a votação dos projetos constáveis da pauta e nos termos do artigo 157 do regimento interno convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta para apreciarmos em segunda discussão o projeto de lei 15 de 2021 louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado havendo o coro regimental sobre a proteção de Deus damos início a presente sessão extraordinária convido o senhor vereador Israel Tutu a fazer a leitura de versículos da Bíblia Sagrada senhor presidente vereadoras vereadores população que nos assiste até o momento é regimental e eu farei uma citação bíblica no livro de Efésios capítulo 4 versículo 29 não digam palavras que fazem mal aos outros mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que o ouvem palavra do senhor graças a Deus solicita o secretário que proceda a leitura dos projetos constantes da pauta o projeto de lei quinze dois mil e vinte e um de autoria do prefeito municipal altera o artigo quarto da lei quatro mil duzentos e oitenta e dois de dois mil e quinze para reestabelecer a composição do conselho municipal dos direitos da mulher CMDM e da outras providências em segunda discussão o projeto de lei quinze dois mil e vinte e um de autoria do prefeito municipal ninguém querendo discutir colocamos em votação os que forem favoráveis permaneçam como estão aprovada por todos concluída a votação constava da pauta renovamos nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção aos senhores vereadores e funcionários pela colaboração ao público por haver prestigiado nossos trabalhos através da TV câmara e da internet e damos por encerrada a sessão extraordinária louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado que Deus abençoe e ilumine nossa cidade boa semana a todos tchau e... Legenda Adriana Zanotto